A gente tem tudo pra dar certo Fica comigo Com você confere Pra tão bonito Fica comigo Na beira da praia De frente pro mar Fica comigo Medina é gostoso Te amar Eu te preciso Tira calçadinhas Contra o fio dental Morina, você é tão sensual Tira calçadinhas Contra o fio dental Morina, você é tão sensual Na areia, nosso amor No rádio, nosso som Em magia, nossa cor Nossa cor marrom Arrubamu Arrubamu Nossa cor marrom Arrubamu Arrubamu Nossa cor marrom E o jogo Na oficina E o jogo Arrubamu 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 A gente tem tudo cada século Fica comigo Com você por perto é tão bonito Fica comigo Na beira da praia, de frente pro mar Fica comigo Menino é gostoso, te vai chamar Eu te preciso Tira passadinhos pra confiar o detalhe Na arena você é o tempo sensual Tira passadinhos pra confiar o legal Na arena você é o tempo sensual Na arena é nosso amor No rádio nosso som Em magia nossa cor Nossa cor Arrondando Arrondando Nossa cor Arrondando 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 Nossa cor Arrondando 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 Nossa cor Um alô, nossa culpa, amor